1 xícara de chá de 240 ml de varinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 pitada de sal, 1 colher de café de fermento biológico, 1 caixa de creme de leite e 1 ovo, 100 ml de leite morno. 1 colher de sopa de gordura vegetal. Vamos acrescentar o leite. Vamos acrescentar a farinha de trigo. Para tiver esse ponto, vamos acrescentar o ovo. Vamos colocar a gordura vegetal. Vamos colocar a farinha de trigo até dar o ponto. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo por cima. Já descansou a nossa massa. Agora vamos dar o ponto. Tirar os pedaços. Também o que você achar adequado. Sempre para baixo, tá? Ó, faz isso. Simplesmente isso. 2 colheres de sopa de amido de milho e 2 colheres de sopa de leite condensado. 3 gemas, 50 ml de leite de coco e 1 colher de café de excesso de vanilha. Vamos misturar já. Vamos colocar o excesso de vanilha ou 1 colher de café. Vamos levar no fogo o volume até baixo, tá? Vamos mexer sempre com cuidado para não... Vamos acrescentar em 3 colheres de leite condensado. Vamos colocar o papel filme por cima. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutos. Vamos levar nossos pães em 220 gramas aproximadamente uns 10 minutos. Esse é o ponto dos nossos pães, tá? Para o eixei vamos precisar do creme, 100 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de leite condensado. E o coco, o ideal é que se eles ficassem todos assim. Embaixo fica essa cor, tá? Com uma faca, vamos fazer o furo. Lembrando, você faz o preenchimento com ele ainda quente. Agora vamos passar no coco com o leite condensado e vamos passar no coco. Olha que maravilha, gente. Vou cortar para vocês verem como ficou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau.